Funkcarioca.net, projetando um futuro de sucesso E aí Funkcarioca.net, é nesse pique aí Ela senta, se esfrega Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, se esfrega Ela senta, ela senta, ela senta A novinha de hoje em dia, que coisa sensacional Elas vem de perna aberta, perna aberta, perna aberta Ela senta, se esfrega Ela senta, ela senta, ela senta Que coisa maravilhosa, que coisa sensacional Elas vem com os contra-sena, contra-sena, contra-sena Ela senta, se estrega Ela senta, se estrega Ela senta, se estrega Legenda por Sônia Ruberti